E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre o método Gradiente Descendente. O método talvez seja um dos mais populares na área de engenharia para o ajuste de parâmetros de funções. Esse método também está por trás do treinamento de redes neurais e também Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Para podemos falar desse método, antes precisamos entender o que é o Gradiente. Quando nós falamos em Gradiente, nós estamos falando de funções que possuem múltiplas entradas, ou parâmetros de ajuste, em uma única saída. Essa saída é um número escalar. De uma forma geral, nós estamos falando de uma função f que mapeia do espaço dos números reais de dimensão n para um único número real. Ou seja, representando aqui em uma forma de diagrama de blocos, nós podemos ter a função f, as entradas x1, x2 e assim por diante, até xn, e como saída um único número y. Por exemplo, considere a função de duas variáveis x e y, de forma de x² vezes seno de y. Essa é uma função que recebe como entrada duas variáveis x e y, cujo resultado é um número, que nós podemos chamar aqui de z. Para podemos visualizar melhor o que é o Gradiente, vamos plotar esse gráfico em três dimensões. Temos aqui as entradas x e y, e aqui na altura nós temos a saída, o eixo z. Se quisermos plotar o gráfico, a saída da função, por exemplo, para os valores 2 e menos 2, ou seja, quando x é igual a 2 e y é igual a menos 2, então basta aqui olhar no gráfico a intersecção entre as retas x e y, quando x é igual a 2 e y é menos 2. Nesse ponto aqui, a altura do gráfico é a saída da função para o eixo z, nesse caso, menos 3,64. Podemos também representar essa função através de um gráfico de duas dimensões, onde o eixo z é representado através de um Gradiente de Cores. Nesse caso, se nós queremos, por exemplo, como antes, encontrar a função de z para x é igual a 2y é igual a menos 2, vezes, nesse caso, quanto mais vermelho, mais alto o valor de z, e quanto mais azul, mais baixo. Podemos olhar aqui nas coordenadas 2 e menos 2, está na região de azul fraco, que corresponde ao valor de t é igual a menos 3,64. Então, o Gradiente de uma função f, que mapeia dos espaços dos números reais de n dimensões para um único número real, é um vetor de n componentes, onde cada componente é a derivada parcial da função em relação a cada uma de suas entradas. Pois bem, o Gradiente é uma função comumente representada se colocando à frente do nome da função, o símbolo nabla, que é esse triângulo invertido aqui. Ele é esse vetor onde cada componente é a derivada da função em relação a uma de suas entradas. Então, o Gradiente de f vai ser um vetor de duas componentes, onde a primeira componente é a derivada de f em relação a x, e a segunda é a derivada de f em relação a y. Ao derivar x² vezes seno de y em relação a x, como seno de y não depende de x, nós temos 2x vezes seno de y. Por sua vez, quando derivamos em relação a y, vamos ter x² vezes o cosseno de y. Perceba que o vetor Gradiente, ele depende das entradas x e y, ou seja, nós temos um vetor diferente para cada par de entradas. Por exemplo, o Gradiente de f para as entradas f igual a 2 e menos 2 é um vetor onde a primeira componente é menos 3,64 e a segunda componente é menos 1,66. E nós podemos representar geometricamente esse Gradiente aqui como um vetor que parte da origem até o valor das coordenadas. Esse vetor aqui é o Gradiente para esse ponto aqui, ou seja, o Gradiente representa a direção de um espaço das entradas. Por exemplo, voltando para o nosso gráfico tridimensional de f para as entradas 2 e menos 2, a primeira componente do vetor Gradiente representa o quanto f aumenta ou diminui em proporção ao aumento gradual da coordenada x à parte daquele ponto. Da mesma forma, a segunda componente representa o quanto f aumenta ou diminui em proporção ao aumento ou incremento gradual da coordenada y à parte daquele ponto. Sendo assim, a primeira componente do vetor Gradiente para o ponto 2 e menos 2, que é igual a menos 3,64, significa que para o aumento gradual de x naquele ponto, aumenta o valor de f na proporção de menos 3,64. E a segunda componente representa que o incremento de y naquele ponto provoca um decremento de f na proporção de 1 menos 0,66. Se nós plotarmos na função, aqui nós vamos observar o incremento de cada eixo a partir desse ponto 2 e menos 2, o vetor Gradiente vai representar uma direção onde podemos alterar as coordenadas de entrada. Perceba que esse conceito também se aplica a funções de muito mais do que duas entradas apenas. Nesse caso, podemos pensar sobre os estados de cada uma dessas entradas como pequenos ajustes unidimensionais, cada um influenciando um pouco a saída dessa função. Por exemplo, suponho as entradas aqui x1, x2, x3, x4 até xn, para compor a saída de uma função f. Nesse caso, a primeira componente do valor de entrada x1, supondo um pequeno incremento na função x1, isso de x1 vai indicar o quanto f aumenta ou diminui. A mesma coisa para a segunda componente, indica a relação no incremento no x2 em que proporção f vai aumentar ou diminuir. E isso para todas elas. E dependendo dos estados dos componentes de entrada, cada componente vai indicar em que proporção um pequeno incremento em respectiva entrada vai influenciar na saída da função. E assim se constrói o vetor Gradiente. Mas essa não é a história completa. Esse vetor Gradiente também traz consigo uma propriedade que não é tão óbvia, mas também é muito importante. O vetor Gradiente de uma função sempre indica em qual direção ajustar os parâmetros daquela função para que essa função tenha o máximo incremento. Olhe os detalhes. Isso indica que para uma função com os parâmetros de entrada x1, x2 até xn, o Gradiente vai ser um vetor cujos valores vão indicar qual o incremento ou decremento vai impactar na saída f, para que ela cresça na maior taxa possível a parte daquele ponto. Então suponha que nós temos aqui as entradas x1, x2 até xn, todas tendo um determinado range de valor ou intervalo. E suponha que eu posso calcular o valor de f para essas entradas. Se construímos um vetor Gradiente calculando em que proporção, um pequeno incremento em cada uma das entradas individualmente influenciam na saída. Esse vetor aqui, quando a gente faz dessa forma, vai indicar a proporção que ajusta os parâmetros para que a função f tenha o seu máximo incremento. Note que isso é calculado para as entradas naqueles valores específicos x1, x2, x3, x4 até xn. Se, para aqueles valores específicos das entradas, nós ajustarmos o valor dela proporcionalmente na direção apontada pelo vetor Gradiente, nós teremos a maior taxa de incremento da saída da função f. Se colocarmos em notação vetorial, considere x como sendo os parâmetros de entrada x1, x2 até xn, e considere a função f desse vetor x. Considere também um número muito pequeno aqui, representado pela letra grega eta. Se nós ajustarmos o vetor x assim, nesse formato, onde x vai ser o vetor das entradas x1, x2, etc. E eta é um número muito pequeno, como 0.1, 0.001, até 0.001, um número muito pequeno. E esse símbolo aqui, à frente do f, o nabla, vai representar o vetor do Gradiente de f para calculado para aquele vetor específico de entradas. Note que o Gradiente vai ser diferente para cada vetor de entrada. Se nós atualizarmos as componentes do vetor de entrada dessa forma aqui, proporcionalmente na direção do vetor Gradiente, e com o incremento suficientemente pequeno ajustado pelos valores de eta, nesse caso aqui, nós vamos ter que a saída da função para essas novas entradas vai ser igual ou superior à saída da função das entradas anteriores. Isso é garantido para um eta infinitesalmente pequeno. Entretanto, na prática, para a maioria das funções em problemas reais, nós encontramos um eta suficientemente pequeno, quase tendendo a um valor muito, muito baixo. Ora, se um pequeno ajuste nas variáveis de entrada garante o incremento da saída da função, então um ajuste na direção de incremento garante um máximo incremento, então um ajuste no sentido contrário vai gerar um decremento na função. E isso aqui é o método Gradiente. Esse método aqui, nós vamos ter esse componente eta. Esse eta, em algoritmos de aprendizagem de máquina, é o passo de aprendizagem. E essa função f aqui, ela justamente vai ser o custo, o passo de aprendizagem de f. Então se a gente tiver um espaço assim, uma dimensão, e a gente tem um ponto nessa função, esse f aqui é o ponto inicial, o valor inicial da função f de x de t, para o vetor das entradas de x de t naquele ponto. Muito bem, e nós queremos encontrar o mínimo local desse ponto aqui. Se realizarmos um pequeno ajuste, utilizando aquela função do Gradiente descendente, em relação oposta a relação ao Gradiente, ou seja, fazendo decremento, vamos ter um valor de saída, um valor menor do que o anterior. Se repetirmos esse processo nesse novo ponto, note que cada vez mais vamos descer, e assim por diante, até que vamos convergir, ou seja, vamos ter um erro tão pequeno, que ele vai ficar sambando por aquele local. E isso é justamente o método do Gradiente descendente.